Alô bebê, alô bebê, a mulher Hulk tá com o Hulk, vamos roubar ela, deixa eu roubar ela aqui Alô bebê, alô bebê, alô bebê, alô peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei, vambora, vambora Vambora, vambora Eu não tô ligado pro Hulk, não, eu sou muito mais forte Oh minha aranha, me solta, me solta, o Hulk vai acabar com a tua rata Ai, eu não tô ligado pro Hulk não, eu sou muito mais forte que ele, eu consigo correr, não tô nem aí Agora eu vou te levar pro mar porque a gente vai apostar uma corrida e fazer manobras de submarino Não, eu vou pedir de você, Hulk Oh minha aranha, eu vou pedir de você Aí, olha só, olha só o bebê, o bebê aranguinho, eu vou fazer com ela, aqui ó Não, 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 não Ah, eu vou pegar meu papai Ah, papai, eu vou derrubar ela, que é minha morra Não tinha, não tinha, você deve derrubar ela, isso é um pouco meia aqui no barriguinho Olha só, vamos ver se eu não vou derrubar não Vamos ver marquetas, cuidado, vai atrás dela, vai atrás dela, pega ela Ah, eu tenho mariqueta reserva É possível Ah, eu tenho mariqueta reserva Eu vou fugir, eu vou fugir Ei, moço, me ajuda Socorro, socorro Moço, me ajuda Moço, me ajuda Tem um moço tentando me sequestrar Moço, me ajuda Ele não tem que me ajudar Não, 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 não Lá, 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 lá Ei, me solta Eu vou vomitar no seu posto Agora você é minha, agora vem cá Vamos chegar aqui Vou chegar pra você, papai Prontinho, mulher, agora você tá livre aí Aqui não é a ilha do Brasil, papai Aqui nem se descobriu o Brasil Só que eu não tenho uma forma de ela escapar Agora é só, mulher, Hulk Você agora vai ser a nossa amiga Pera, pera, pera Mas não era só você ter me convidado pra sair Em vez de me sequestrar Ah, é, eu esqueci Como é só assim? A gente esqueceu Falta, da próxima vez é só chamar, né? O Hulk é muito ciumento, ele não ia deixar, não Vai ser E a qualquer momento ele pode aparecer aqui e acabar com a raça de vocês, hein? Vira essa boca pra lá Olha, meu papai quer fazer uma massagem pra você E nisso você tem que deitar bem aqui no chão Ai, eu adoro massagem, eu estou precisando Você é a nossa amiga agora e eu vou te proporcionar um dia no spa No spa? No spider Eu quero, hein? Eu quero mesmo essa massagem Toma Que isso? Eu tô doido, que massagem louca A massagem do bebê aranha, ó Toma, não Ai, não Massagem de lado, é de lado Graças a Deus, YouTube Isso aqui é somente um jogo Nada disso aqui é vida real Caso você não tenha percebido, ok? Inclusive meus amigos Exato, olha só Então vamos fazer o seguinte agora, meu time Vamos procurar submarinos Eu fiquei sabendo que por esse oceano aqui Tem muito submarino aquático Submarino Eu também duvido, meu amigo Ah, tubarão! 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 Eu tenho medo Olha só Eu venho aqui, vou subir do seu colo Eu tô com medo Isso é uma oportunidade, papai Pra eu poder entrar num tubarão e poder nadar Boa! Olha, o bebê aranha resolveu entrar dentro da boca de um tubarão E controlar as delvas deles com os braços Assim ele vai conseguir nadar com o tubarão Isso é verdade E aí ele vai poder Ele vai poder encontrar o submarino pra gente Isso vai ser uma delícia Eu vou lá encontrar Uhul! Foi meu, mãe Foi meu Boa sorte pra essa criança imbecil Será que ele vai achar? Você já achou? Cadê o submarino? Cadê? Olha lá Submarino ali, papai Três Eu vou chegar mais longe Tem três submarinos Eu vou pegar esse daqui Eu vou pegar esse daqui Eu vou pegar o outro então, né? É que você vai passar o outro? Nossa, que legal Eu nunca dirigi um submarino antes na minha vida Eu vou fazer manobras radicais com ele Eu nunca dirigi um fufu Cadê o xixi? Eu tô indo E tá aqui Nossa, olha isso Tem que cuidar de frente Isso Ah, entendi Xixi Olha só Nossa É uma moto aquática Caraca O Nito Caraca Eu tô vindo O Nito Olha isso Desvirei Cara, agora eu tô uma beleza aqui com o submarino Eu tô debaixo do mar, gente Eu afundei Aprendi a afundar Aprendi a afundar Aprendi a afundar o oito, né? É Deixa eu achar meu papai no TP Aqui Uhul Nossa Que aventura épica O problema é que meu vidro quebrou Daqui a pouco vai começar a entrar água aqui dentro Quebrou, papai Gente, isso é muito legal Olha que eu encontrei Olha que eu encontrei Olha, papai Olha aqui em cima Tem tubarão Eu encontrei a xixi Eu encontrei a xixi Eu tô com medo Gente, tá cheio de tubarão martelo aqui Tomem cuidado Deixa eu olhar Tem um moleque gritando aqui Vocês ouviram? Caraca, tem tubarão Olha aqui Olha o tubarão Olha o tubarão, xixi Tem muitos tubarões aqui, xixi Gente, eu juro Eu ouvi o moleque gritando Você ouviu, papai? Eu não ouvi nada Cara A gente vai ter que procurar Tem algum navio naufragado aqui Tem muito tubarão aqui, papai Tem muito tubarão aqui na minha fronte Caraca, eu não tô enxergando nada O mar tá muito, Azul Vamos passar a cara dele Vamos bater no fundo Papai chegou no fundo Eu vou lá no fundo atrás do papai Gente, que aventura épica Vamos sair da água agora E andar de moto Vamos Vamos, gente Uou, meu submarino voou O meu também, papai Uou Tem barra de novo Tá descindo o barco Agora a gente vai até de barra De moto Prontinho, gente Eu já estou com o nosso barco aqui Vocês podem subir no meu barco A gente pode simplesmente fazer Uma corrida de jet ski Ou manobra de moto Em família Para a gente procurar finalmente O tubarão rei Porque esse é o vilão do vídeo de hoje O quê? Cuidado por um cor Se não eu caio Eu vou cair A gente vai Vai até o leão Me segura Me segura Ah, agora era x Olha só O bebê caiu A gente vai ter que procurar O tubarão rei Bebê-aranha Ele deve estar Pura pelas redondezas Com isso, papai Eu te agradeço Agora vai atrás do rei Ih, papai Ela já ficou interessada No tubarão rei Se ele for igual ao homem É, né, porque todo rei Tem muito ovo É, viu, papai Yeah Acabou o combustível Pura Ai, ai, ai Ainda bem que ele explodiu, hein Bom, chegamos em terra firme Aqui deve ser o covil do tubarão rei A gente só precisa achá-lo E dar uma explodida assim nele, ó Papai Não, não, não Ai, eu entro no meu cabelo Eu tô encrovinhado Ai, salva seu filho Faz o covilho Bebê-aranha entrou em transe Deixa eu dar ele Isso, papai Deixa a titia dar um beijinho em você Deu cãibra Deu cãibra Dá beijinho Tá, gente, agora Tá, agora vamos procurar logo A brincadeirinha do tubarão Será que você sabe aí onde ele tá, Bebê-aranha? Se aqui você me entende Mais ou menos Tio, papai Vamos ver Eu que não sei O tubarão rei Ele apareceu misteriosamente na nossa frente Super perto Sendo que eu tava aqui agora Olhando pra essa direção E não tinha nada É, papai É porque ele ainda teleporte Será que ele tem uma moto misteriosa? Nossa, ele é bem musculoso, né? Eu acho que ele tem Aí, já sei A mulher, o que pode sensualizar? Distrair ele E aí A gente dá um soco 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 Vai, mulher Vai, desestabiliza o emocional dele Ele vai Eu vou te sair Oh, oi gatinha Beleza? Tudo bem? Você? Olha aqui na minha frente Você tá de lado aí Não, só com a cara dele Dá um soco na cara dele, Xi Peraí Toma! Toma, eu vou pegar as suas motos Ih, ele é puro Toma, mano 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 Mete a manobra na praia Vamos Adoro essa diversão Pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura Na próxima brincadeira do amigo da vizinhança O Homem-Aranha Tchau